E aí galera! Beleza! Bem-vindo a mais um vídeo. Você tá vindo com a faca pra cima de mim? Matar. Não, você fora, eu que tenho que me matar. Não, meu neném é muito feio, eu vou te matar. Não, eu que tenho que me matar. Não, bebê, não! Tô comendo umas pilhas aqui de leves. Cadê as facas desse lugar? Dá, bebê! Banana. Não, não quero banana, você fora. Toma a maçã, toma. Eu vou ganhar! Não, sai daí! Não, eu quero virar um sorvetinho. Me deixa virar um sorvetinho. Não! Deixa virar um sorvetinho. Me deixa. Eu vou ser apelão. Bebê ruim. Bebê feio. Corre, neném, corre! Só vai cair dentro também. Não vou. Vai cair dentro. Não vou. Vai cair dentro. Como eu pulei? Não vai conseguir, eu tô em cima de você. Ah, idiota. Ih, não vai subir a escada, eu sou o melhor pai desse jogo aqui. Sou sim. Sou sim. Você é muito frio, parece uma largatixa. E quando eu olho pra cima, parece que tem três olhos. Deixa eu entrar? Não! Para, deixa eu entrar. Não. A gente nem sabe o que tem lá. Não dá pra se matar aqui, vovô. Amor. O que? Deixa eu te mostrar o que tem aqui. Vamos ver. Já aqui no chão. Já. É do tamanho do bebê esse negócio. Ai, amor, você acha que é melhor você se render? Você não tirou um de vida ainda. Eu tô explorando a casa, né? Já que você não sabe fazer isso. Ai, achei comida pra se matar aqui. Não! Nossa, que desinfetante gostoso. Ai, papai. Ah, esse não vale. O desinfetante é bem... Tô sofocando, papai. Papai. Ai, papai. Tá tudo colorido. Ai, papai. Vou morrer. Não vai, não. Tô te curando. Ai, papai. Ai, ó. Já tá viva de novo. Mãe, a chave tá só nem... O que a gente tá fazendo com o lixo? Uh! Não, neném. Volta aqui. Chave, chave, chave. Ah, não. Ah, não. Deixa a chave. Primeiro que deixa eu beber as coisas aqui. Não! Meu Deus, a chave tá ficando verde. A chave tá ficando verde. Acho que eu tô tão drogado que eu não consigo nem subir a escada. Subir de ladinha é mais fácil. Não, neném. Não. Não. Dê essa chave aqui. Meu Deus, o chão tá verde. Tá azul. Tô, tô noiado. Cadê a outra banana? Ou pode ser que já acabou a comida? Você é muito injusto com o papai. Acho que você vai ganhar. Toma, filho. Toma. Cadê você? Tô no banheiro. Eu tô tomando banho. Ei! Hum, que gostoso, bateria. É, olha que gostoso também. Essa linda maçã. Aqui, aqui. Vou enfiar aqui. Vou enfiar aqui. What? Vem, olha. Ficou com o sorriso bugalhado. Aqui ele tá preto com a bunda rosa. Sério? Sério. É. Cadê você? Foi, já? Gostei de torrar. Você não tem grata. Minha licença, eu vou me matar. Como assim, ó? Minha licença, que eu vou me matar. Ah, não. Tô faca. Já deixa aqui em cima, já. Levou a maçã. Sai, tira, tira a mão. Lá vou eu, lá vou eu. Tira a mão, Dish. Lá vou eu, porque enfim. Vai daí, murra. Morra, você não vai ganhar assim. Morra. Tomei. Tomou o quê? Ah, não. Fala pra mãe não deixar isso aí. Vamos comer pilha, vamos comer pilha. Mais pilha? Eu vou pra dentro do balde. Nossa, meu balde tá colorido. Papi! Tá, uma maçã pra você. Não, eu não quero maçã. Pega o balde. Não dá. Mori, cadê você? Seu tempest tá acabando. Mori, cadê você, Mori? Não, eu vou te falar. Mori, cadê você? Não, não é pra colocar laranja. Come laranja. Não, eu vou quer, eu vou quer. Come laranja. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui, então. Peraí, deixa eu ver se eu posso entelgar o gafo de não tomado. Far? A faca? Peraí, eu tenho que pegar a faca. Isso é porque eu peguei a faca, Mori. Amor, era pra eu pegar a faca. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não se esqueça de avaliar o vídeo. Você não sabe brincar. A gente se vê no vídeo que vem. Também não deu um dever. Eu vou espirrar. Tchau. Tchau. Tchau.